O John Jones, cara, limpou a categoria dos meio pesados, né, já foi declarado aí pelo próprio Dona White isso, e tá sendo bastante cogitado aí em 2013 ele subir pros pesados. Como é que você vê aí a possibilidade de fazer uma super luta com um campeão meio pesado aí com o John Jones? Comenta pra gente sobre isso. É, opa, pra mim, eu tô aqui pra lutar com qualquer um, não escolho adversário, não vou escolher, entendeu? O John Jones é um cara muito maneiro, gosto muito dele, a gente tem uma relação muito boa, e é um fenômeno. Um fenômeno na luta, realmente, tá de parabéns aí, tudo que ele tem feito na luta, é impressionante. E, assim, é isso aí, como eu falei, eu não escolho adversário, caso ele suba de peso, venha pra categoria peso pesado, bem-vindo. É isso aí, aqui em cima, o negócio é um pouco mais pesado, só isso aí. Bacana. Uma última pergunta. Essa semana teve uma polêmica grande no The Ultimate Fighter, né, e questão de amigos se enfrentarem. O Vitor Belfort, ele trouxe um ponto de vista bastante interessante, a questão de que é um esporte, e que não existe rivalidade e tal, e eu sei que você, o Minotauro, que são grandes representantes do esporte também, tem um ponto de vista diferente aí. Aí, pra gente pegar e trazer os dois pontos de vista, como é que você vê essa situação, dos amigos se enfrentarem, questão de ser esporte, e se tem ou não tem algo pessoal envolvido? É, isso é uma questão muito complicada, né, e isso vai levar o envolvimento de cada um. Eu, por exemplo, na questão, falando de mim e do Minotauro, que somos da mesma categoria, essa luta nunca existiria, por quê? Eu já expliquei isso várias vezes. Não só porque somos amigos e tudo mais, eu acho que, eu acho que isso é realmente complicado, entendeu? Porque no esporte, você tem que ter, você tem que sempre buscar vencer seus desafios. Às vezes, um amigo pode ser um grande desafio pra você, entendeu? Porque o cara tá lá também, e aí entrou a parte da complexidade, é muito complexo isso, entendeu? Mas o que eu posso falar de mim e do Minotauro é que nunca vai acontecer. Porque é uma questão diferente, o cara tá comigo desde o início, é como se fosse o meu mestre, entendeu? Me ajudou muito na minha carreira, não é uma relação de treinar junto ou só de amizade, eu como se fosse um irmão mais velho, então isso é muito, muito diferente do que acontece por aí. A minha relação com o Minotauro é muito diferente, é uma relação realmente com carinho muito grande, então isso nunca vai acontecer, entendeu? Independente do que seja a decisão do UFC, eu não luto com o Minotauro. Mas, agora, na questão de amigo, lutar contra amigo, eu não sei, isso é de cada um, entendeu? Acho que cada um tem que saber o que é. Mas analisando o aspecto objetivo, o que você acha que o esporte MMA se diferencia dos outros esportes pra não permitir esse tipo de enfrentamento? Porque, por exemplo, no judô os camaradas se enfrentam, amigos, no jiu-jitsu a mesma coisa. O que é que no MMA diferencia dos outros esportes? O MMA é um esporte bastante agressivo, entendeu? É um esporte de contato e que exige agressividade. Muito diferente de violência, entendeu? Violência não é isso, entendeu? Mas exige muita agressividade no nosso esporte. Então, você tá lutando com um amigo ali, buscando vencer a luta e tudo mais, mas uma luta você nunca sabe, como eu falei, você nunca sabe o que vai acontecer numa luta. Então, coisas contundentes podem acontecer, entendeu? Então, é meio complicado você tá lutando com um amigo, mas isso, como eu disse, depende de cada um, entendeu? Eu acho que se os dois amigos conversarem um com o outro e chegaram a um consenso de estar lutando, eu acho perfeitamente normal e apoio, porque o nosso esporte é como qualquer outro esporte, um esporte maravilhoso, não é à toa que ele tá crescendo do jeito que tá. E caso, no caso, o que tá gerando essa pele, lembra que foi uma coisa que eles não escolheram e não tiveram opção de negar ou de qualquer coisa, entendeu? Os dois estavam lá pra lutar e acabou que o Vitor resolveu colocar essa luta, sei lá, como foi acontecendo, ele foi escolhendo as lutas e sobrou os dois lá no final. Então, que realmente eram muito amigos, a gente pôde ver que eram muito amigos mesmo, o Jason e o Gasparzinho. Então, o que tá gerando essa... é muito complicado esse assunto, mas eu acho que é os amigos não trazem um consenso.